Enxuga o rosto Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Faça de conta que teu pranto derramado São gotas de águas do oceano da ilusão Todas caídas do azul de vossos olhos Vindado, triste, temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Teu lindo rosto no verão do meu calor Com os meus beijos beberei todo teu pranto Para matar a minha sede de amor Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Menino de Goiás ao vivo no forró Não chore mais porque teu rosto se entristece E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte depressa antes que seja pior Tire da vida o que impede é ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também